A meningite é uma doença inflamatória das meninges, películas que envolvem o cérebro. Ela é causada por bactérias, vírus e traumas na cabeça. Em Minas, 67 pessoas já morreram vítimas da doença. Desde o começo do ano, 543 casos foram confirmados. Destes, 110 em Belo Horizonte. Em 2013, foram 1.042 notificações com 142 mortes. De acordo com uma série histórica de anos anteriores, a gente não saiu fora do padrão. O Jornal da Alterosa acompanhou nesta semana o drama de Claudiene Louro Fonseca Morim. A jovem tinha 27 anos e morreu na quarta-feira passada em Juiz de Fora com suspeita de meningite bacteriana. A Secretaria de Saúde espera os resultados dos exames que identificarão se Claudiene morreu por causa da doença. A família disse que ela já havia sido diagnosticada com meningite outras três vezes. A gente tem vários tipos de bactérias e vírus que causam meningite. E a pessoa, quando ela adquire a doença uma vez, ela vai ficar imune àquele sorogrupo específico que ela adquiriu a doença. Nada impede que ela não venha adquirir outros sorogrupos ao longo da vida. De acordo com os médicos, pessoas de qualquer idade podem contrair meningite. Os sintomas são dor de cabeça, rigidez na nuca, vômito, manchas vermelhas pelo corpo e confusão mental. A principal forma de contágio é pelas vias respiratórias. As orientações são evitar locais com grande aglomeração de pessoas, dividir objetos como copo e talheres, lavar as mãos com frequência e boa alimentação. Geralmente a evolução da doença meningocóscica é muito rápida. A pessoa vai ficar debilitada em muito pouco tempo. É procurar a unidade de saúde mais próxima, porque o tratamento com antibiótico tem que ser feito o mais rápido possível.